Olha só a promoção que você vai ver daqui a pouquinho aqui na Plenitude. Conjuntos Estofado 2 em 3 lugares, que é o Safira 2. Olha mesmo, 10 pagamentos iguais de 117 reais ou 890 em 3 vezes iguais sem juros. Mas só tem 30 conjuntos, hein? Não saia daí.